Sabe aqueles dias que você acorda pensativo? Coisas do coração mesmo E coração não se engana E eu Acordei pensando que alguém Estava com a boca em outro Barbalô Em outro Minha gente, minhas amigas Pegaram uma pousada aqui no pontal do Peba Até que o dono da pousada descobriu que era um casal Expulsou as bichinhas A base de paulada Jogaram as roupas na rua E vieram pedir abrigo aqui Meus pais saíram pra comprar tom logo cedo Encontraram as ruas Toda arranhada, cheia de uma toma Jogaram na calçada as bichinhas Fiquem bem, minhas amigas Mas não acredito E olha que música gostosa do caralho Sai daqui, meu amigo Investe em mim Amo postando tudo em mim Bom dia, bom dia da melhor forma possível Eu estou revoltado sim Não admito que Outras bocas caíram em outros barbalô Tem uma música pra cantar pra você Que música é essa? Pode falar, meu amigo Estou escutando Lá dirigindo Mas eu vou cantar pra você Ele com a boca no barbalô Ele com a boca no meu peru Eu estou revoltado Eu estou revoltado porque o cara que eu canto essa música Dormiu com outro homem E essa música agora vai ser sua Não, minha mãe não A sua meta é cair com a boca no meu peru Vai ser quem tem frente e não olha pra cá Por favor Vamos com a música dessa, tá doido? Não, sem maldade Para de olhar pra ele Vocês acharam que ela não viria pro Pontal Agora vou fazer um trambique Vou mandar a Raí vir aqui Que ele tá bebendo lá na casa do Fabinho Né? Vou dizer que já cheguei Se ele não viu meus stories Vou avisar que já cheguei Vou dizer o número do meu quarto Onde estou Eu quero ver ele ali Quando ele abrir essa porta Eu quero ver ele se deparando Com a tromba do elefante Viu? E depois eu vou cantar assim Cai que a boca no meu peru Cai que a boca no meu peru Vou ligar pra ele Raí Oi Ei, cheguei aqui, pô Não peba Tá não, tá na casa do Fabinho, é? Tá na casa do Fabinho É, tá na casa do Fabinho Ei, vim aqui, pô Não, vim pra cá Você aqui Eu tô na pousada aqui Na, na, na Cheio de lixo Cheio de lixo É, parece assim Chego já, chego Ei, escute Mas quando vim, pô Pode vir aqui no quarto Eu tô aqui no quarto Eu vou deixar a porta aberta, viu? Qual é o número do quarto? Qual é o número? 05 Pronto, beleza Viu? Venha, viu? Valeu Eita, chega Oi Pera aí que eu tô Pode entrar? Pera aí que eu tô aqui no banho Pera aí que eu tô saindo Pera aí Pera aí Pera aí, Raí Bora, velho Pera aí Tá aberta, eu acho, pode entrar Pode entrar Eu não sei o que fazer não, né, irmão? Alá, eu sou o lobo mau 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 Eu quero começar com vocês dois Tem carinha de inocente, mas não é Me apresentei, sou Vezé malvadão Cai de a boca no meu peru Cai de a boca no meu peru Ela vai te mover Ela bate para mim!